E aí, bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal PMM Beats. E hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o reverb, como que ele funciona, quais são os parâmetros deles aí. E eu vou estar mostrando aqui dentro da FL Studio mesmo. E o exemplo que eu vou dar aqui é com uma sample de violão, que eu vou colocar aqui no canal 1, né, do mixer. E você vai ouvir como que ele tá aqui sem reverb nenhum, né, e sem nenhum efeito. E a primeira coisa que eu preciso mostrar pra vocês aqui é pra vocês entenderem o que é o reverb. O reverb não é um eco, por assim dizer, né, porque o eco mesmo daquele que você fala e ele repete, ele sei o delay. O reverb, ele é a ambiência de uma sala, por exemplo. Eu já vou colocar aqui o reverb 2 do FL Studio mesmo. E com esse preset que ele já vem, o som dele é o seguinte. Então ele dá essa noção de espaço, né. E aqui dentro do reverb do FL Studio mesmo, com esse Fluid Reverb 2, ele já dá até essa imagenzinha aqui pra você conseguir visualizar um pouco melhor como funciona o reverb deles. Aqui do lado você tem os três botões principais. Esse aqui é o Dry, que quer dizer, o som que é o som seco mesmo, que é o som que já vem da sua sample. Esse botão aqui deixa um pouquinho mais espaçado o som. Esse botão aqui de Wet, que é o som molhado, que vai ser o som já com efeito do reverb. Você pode aumentar ele se você quiser ouvir bastante o efeito, ó. Sem o efeito fica assim. E com bastante efeito fica assim. E aqui você consegue selecionar se você quer que ele separe nas orelhas o som do reverb. Aí vai dar sua decisão, certo? Esse botão aqui de delay, que é o pré-delay, como você vê escrito aqui em cima. Ele vai definir se você quer que o reverb já atinja a sample no começo, quando ela começa a tocar. Ou se quer que ela espere um tempinho pro reverb começar. Dependendo do caso, se você quiser colocar num snare, por exemplo, ou em alguma outra bateria. É usado desse modo aí, geralmente em gêneros mais de música eletrônica. Então, vou dar um exemplo aqui como que ficaria. Você viu que ele demorou pra começar, ó. Ele começa depois da sample, ó. Então ele dá esse delay pro efeito começar a agir. Esse aqui, o Bass Multiplier, é se você quiser que o reverb tenha mais frequências graves. Só que geralmente eu tiro isso aqui, porque esse Low Cut e esse High Pass vai ter a mesma função. Esse aqui também se costuma deixar no zero, então você nem precisa mexer isso aqui. O Decay é o tanto de tempo que o reverb vai agir em cima da sua sample. Se você deixar ele bem curto, ele vai já começar e já vai acabar logo cedo, ó. Se você deixar bastante, quando você pausar, você vai ver que ele ainda vai estar agindo por muito tempo. É o tempo que demora pro seu reverb parar de fazer efeito. Aqui esse High Cut ou Low Cut, ele tem a ver com as frequências que vão estar no seu reverb. Não na sua sample, como você faria no equalizador, mas sim no seu reverb. O Low Cut quer dizer, a partir de que frequência ele vai cortar as frequências graves. Que você consegue olhar qual que é a frequência que ele tá fazendo efeito aqui em cima. Eu só quero que tenha a partir das 300 Hz, não quero que pegue nenhuma frequência muito grave no meu reverb. Então você vai e coloca aqui 300 Hz. Inclusive eu vou abaixar o som desse Dry pra você ouvir só o reverb. Você vê que ele tá mais grave. Se eu cortar bastante, ele vai ficar bem mais agudo. E esse aqui, o High Cut, é o contrário. Você quer até que ponto você quer que ele pegue as frequências agudas. Por exemplo, ah, eu quero que a partir dos 7000 kHz, ele não pegue mais frequências mais agudas que isso. Aqui já vai estar bem mais agudo o seu reverb, ó. Esse Size é o tamanho da sala do seu reverb. Se você deixar ele bem largo, ele vai ter um som bem mais expandido, ó. E quando ele estiver curto, ele vai ser um som um pouquinho mais abafado. Que é realmente pra imitar uma sala, né? O som, o reverb de uma sala. E esse de Fusion aqui, ele é qualquer jeito dessa sala. Nesse caso aqui, como tá no máximo, ele tá numa sala redonda. Se você for tirando, você consegue deixar numa sala, mas com o formato de um polígono, né? Você consegue deixar numa sala quadrada. Como o som bate diferente numa sala quadrada que numa redonda, o seu som no seu reverb também vai ser diferente. Então essas aqui são as funções do seu reverb que já vem com o FL Studio. Aí você vai mexendo aí e você vai descobrindo o que soa melhor pra você, né? E o tutorial de hoje foi esse. Caso tenha alguma dúvida ainda, pode deixar aí nos comentários. Ou tenha alguma sugestão de algo que você tá com dúvida aí no do FL Studio. Se eu souber, eu faço um vídeo sobre. E por hoje é só. Até a próxima. E falou!